O que é de fazer? A Jasmine nem me deixa conversar com ela. Devia saber que não ia longe com o estúpido desejo de ser príncipe. Joga lá. Foi uma boa jogada. Eu não acredito. Estou a perder com um tapete. Gênio, ajuda-me. Muito bem, Estarola. O negócio é este. Se queres conquistar a miúda, vais ter de ser bom atirador. Percebeste-se? O quê? Diz-lhe a... Verdade! Nem penses. Se a Jasmine descobrir que sou apenas um relis, rato de rua, vai rir-se de mim. Uma mulher aprecia um homem que sabe fazê-la rir. Al, agora a sério. Tens de ser tu próprio. Isso é a última coisa que queres ser. Está bem. Vou lá vê-la. Só tenho de estar calmo, sereno e confiante. Como estou? Como um príncipe. Princesa de Jasmine. Quem está aí? Sou eu, o príncipe Ali. Ah, ah, ah. O príncipe Ali? A Báboa. Eu não quero ver-te. Não, não. Por favor, princesa. Dê-me uma oportunidade. Deixa-me em paz. Vem, calma, gatinho. Como se está a sair um engatadão? Lindo gatinho. Calma, gatinho. Oh, lindo gatinho. Vá lá, lindo gatinho. Relaxa. Sai, sai. Espera, Rajá. Eu conheço-te? Não. Não. Lembras-me muito alguém que eu conheci no mercado. No mercado? Tenho servos que vão ao mercado por mim. Ora, eu até tenho servos que vão ao mercado pelos meus servos, por isso não me podes ter conhecido. Não. Acho que não. Não fales mais de ti, casa nova. Fala sobre ela. Que é esperta, divertida. Os cabelos, os olhos, qualquer coisa. Fala dela. Ah, ah, princesa Jasmine? És tão... Maravilhosa, magnífica, gloriosa, pontual. Pontual. Pontual? Desculpa. Ah, bonita. Boa recuperação. Hum, também sou rica, sabes? Sim. E filha de um sultão. Eu sei. Um belo partido que atrai muitos príncipes. Ah, claro, claro. Um príncipe como eu. Alarme, alarme. Sim, um príncipe como tu. E como qualquer outro investigado, papão vaidoce que já conheci. Ajuda, ajuda! Vai a tirar-te de uma varanda. O quê? Detena, detena! Queres que a bica? Sai daqui. Ok, tudo bem. Mas lembra-te, zê tu mesmo. Sim, eu sei. O quê? Ah, tu estás certa. Ah, tu não és só um belo partido. Deves ser livre de fazeres a tua escolha. Vou embora. Não! O quê? O que foi? Como? Como é que fazes isso? É um tapete voador. É lindo. O que é que fazes isso? Tchau, tchau.